Graça e paz irmãos, boa noite a todos. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 1, a palavra de Deus fala assim. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Esse texto é um dos textos mais importantes do Novo Testamento. Quando você lê lá, o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o apóstolo Paulo está planejando, a sua segunda viagem missionária, Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, estão planejando uma segunda viagem missionária, com a ideia de ir para a Ásia, evangelizar toda a Ásia. Porém, Deus intervém nos planos de Paulo, e manda Paulo ir para a Europa. Paulo decide, então, obedecer a Deus, e ele abandona os seus planos, os seus projetos, os seus intentos, para obedecer e acatar aos planos de Deus. Então, Paulo começa aqui uma viagem rumo à Europa, que era a vontade de Deus. E chegando na Europa, então, Paulo planta a primeira igreja europeia, na cidade de Filipos. Essa é a igreja de Filipenses. Então, Paulo escreve essa carta, posteriormente, em circunstâncias bem difíceis. Essa carta, quando você lê, ela é uma carta repleta de amor, repleta do amor do apóstolo, por esta igreja. repleta de carinho, de ternura. A forma que Paulo escreve essa carta, é de uma forma muito pessoal, como quem tinha um relacionamento muito estreito com esta igreja. Um relacionamento de muito afeto. Um outro fato que chama muita atenção, e Paulo dá extrema atenção nessa, nessa carta que ele escreve aqui, é sobre o autoesvaziamento de Jesus. É onde ele chama mais atenção. Paulo também vai dizer nessa carta, sobre alegria. Essa é a carta da alegria também. Paulo, a despeito da condição que ele se encontrava, a despeito da prisão, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso, mas ele se mostra uma pessoa muito alegre. E ele vai dizer isso nessa carta. Ele fala da importância, também dos relacionamentos na igreja. E veja que essa carta aqui, na verdade, é uma carta de agradecimento, mas Paulo vai usar essa doutrina da humilhação de Cristo, para exortar e tentar ajudar, um problema de relacionamento naquela igreja. E Paulo escreve também sobre relacionamentos, e ele fala no final dessa carta, sobre contentamento. Quando ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Ele fala que pode ter, pode não ter. Pode passar necessidade, pode não passar. Ele está contente com tudo. Ele está alegre no Senhor. Ele tem contentamento. Mas o ápice mesmo dessa carta aqui, está localizado nos versículos que nós lemos. do versículo 6 até o versículo 11 do capítulo 2. Quando Paulo vai tratar aqui, da doutrina do autoesvaziamento de Deus. Da doutrina que fala que Jesus Cristo, Ele decidiu livremente se esvaziar. Ele decidiu livremente abrir mão da sua glória. Isso na teologia tem um nome, é a quenosis. É o verbo quenou. Significa esvaziar algo, como se fosse esse copo aqui. Esvaziar algo até que não sobre nada. Tirar todo o conteúdo de dentro. Então é a quenosis. É o autoesvaziamento de Deus. Deus aqui na pessoa de Jesus Cristo, Ele decide se esvaziar. Ele decide se humilhar. É por causa de mim e de você. Às vezes, nós nos concentramos muito naquilo que Deus deixou. Naquilo que Jesus Cristo deixou. E nós esquecemos um pouco daquilo que Ele assumiu. Ele assumiu para Deus o mais alto nível de humilhação que foi a encarnação humana. Não existe humilhação maior do que essa. Esse corpo de humilhação. E Jesus Cristo abriu mão da sua glória para habitar num corpo como o meu e como o seu. Estar exposto a todo tipo de situação que nós também estamos expostos. Ele esteve exposto às tentações, às pressões da vida, às circunstâncias difíceis. Ele esteve, mesmo sendo totalmente Deus, Ele esteve exposto a fome, a sede, a sono. Não poderia haver humilhação maior para um Deus. Então, nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, na verdade, nesses versículos, dos 6 até o 11, ele está usando essa doutrina bíblica para tratar um problema existente naquela igreja. Existia ali uma rivalidade, provavelmente. Orgulho, soberba, mesmo que era uma igreja que o apóstolo amava muito, a primeira igreja europeia de Filipos. Ele amava muito, mas ele traz aqui também, mesmo com muito amor, uma grande exortação. E ele mostra aqui qual é o exemplo que deve ser seguido. Ele não fala assim, olha, tende, versículo 6, em vocês o mesmo sentimento que houve em mim. Ele não fala isso, ele não fala isso, porque ele também não era exemplo de humildade. Mesmo sendo o grande apóstolo dos gentios, sendo uma pessoa muito humilde, ele não chama essa responsabilidade para si. Mas ele fala assim, entende em vocês, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então veja que o padrão que o apóstolo Paulo estabelece aqui, é um padrão muito alto. Na verdade, esse tem que ser o nosso padrão. O problema muitas vezes é que nós nivelamos por baixo. Nós nos comparamos com outros irmãos. O apóstolo Paulo fala que nós devemos nos comparar com Jesus. Ele, Jesus Cristo, Ele é o nosso exemplo. Ninguém menos do que Ele. Você não pode olhar para mim, eu não posso olhar para você, você não pode olhar para o pastor Fantini, para o pastor Denis, para o pastor Carlos, para qualquer irmão aqui da liderança dessa igreja, você tem que olhar para Jesus. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. E ele vai começar a falar da humilhação de Jesus Cristo. E humilhação essa, eu quero que você entenda que essa humilhação que ele assumiu, foi por causa de mim e de você. Por causa do amor de Deus pela humanidade. Foi por isso que ele aceitou se humilhar. Versículo 6, Embora existindo em forma de Deus, não considerou que este fato, o fato de ser igual a Deus, era algo a que ele devesse se apegar. Veja, a palavra diz que ele abriu voluntariamente. Mão. Ele abriu mão voluntariamente, por amor a cada um de nós. A palavra diz que ele sendo o próprio Deus, ele não ousou se apegar a isso. Ele não pensou, mas voluntariamente, ele abriu mão dos seus privilégios como Deus. Ele abriu mão por nós, por cada um de nós. A palavra diz que ele sempre foi co-igual a Deus, co-existente, co-substancial. Ele sempre existiu em forma de Deus. Ele não foi criado, ele não é criatura, ele é o próprio Criador. A palavra diz que todas as coisas, foram criadas por intermédio dele. Ele sempre existiu em forma de Deus. Sempre esteve revestido de grande glória. Mas ele decide, voluntariamente, num ato de extremo amor, abrir mão de tudo isso. Abrir mão da presença celestial do Pai dele. Para descer nessa terra aqui, em forma humana, num corpo de humilhação. Para, num ato de amor, salvar da ira de Deus. Salvar das garras do pecado. A mim e a você. Foi isso que ele fez. A palavra que Paulo usa aqui, significa que ele era o próprio Deus, é que ele estava de forma inalterada. Quando ele abriu mão da sua glória, quando ele assumiu o corpo de humilhação, ele não deixou de ser Deus. Algumas linhas de pensamento, dizem que Jesus era 100% homem, e não era Deus. Outras linhas vão dizer que ele era Deus, mas que ele não encarnou, na figura humana, no corpo humano. A palavra diz que ele era 100% Deus, e também era 100% homem, exposto a toda fragilidade humana. Jesus não julgou que a igualdade dele ao Pai, fosse algo que ele deveria se apegar de forma egoísta. Ele não se apegou aos seus privilégios, de ser igual a Deus. ao invés de entender que essa igualdade era algo para se obter, ele entendeu que era algo que ele deveria dar, e ele se deu por nós, ele se esvaziou por nós, se tornou vazio, ele não pensou em si mesmo, ele pensou em mim, ele pensou em você, ele pensou na humanidade, por isso ele se esvaziou. O versículo 7 diz, mas pelo contrário, ou seja, o contrário de se apegar, ele não achou que era algo que ele devesse se apegar, ou ser igual a Deus, pelo contrário, o versículo 7, esvaziou-se, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, ou seja, ele se esvaziou, aqui é a doutrina principal, da carta aos filipenses, ele se esvaziou da sua glória, ele tornou-se semelhante aos homens, passou a sentir tudo, que o ser humano sentia, a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, é esse auto esvaziamento, é o derramar da divindade, é esvaziar, não deixar de ser Deus, porque a sua essência, a palavra que Paulo usa aqui, a palavra morfê, é a essência interna, que não pode ser deixada, ele continuou sendo Deus, mas ele se esvaziou, ele abriu mão da sua forma, como Deus, de toda a sua glória, ele renunciou a presença do Pai, a presença do Espírito Santo, a qual ele tinha desde a eternidade, por mim e por você, ele renunciou ao ambiente de glória celestial, ele renunciou a adoração dos anjos, ele renunciou, toda a sua glória, por causa de mim e de você, ele renunciou, o livre exercício da sua autoridade, quando esteve na terra, ele assumiu totalmente, uma dependência do Deus Pai, por isso que várias vezes, que ele operava algum milagre, ele falava com o Pai, pedindo ao Pai, a palavra também no versículo 7, diz que ele serviu, ele assumiu o ser servo, a palavra diz que o próprio Deus, veio para servir os indignos, veio para servir os humilhados, veio para servir gente de reputação duvidosa, veio para servir os cobradores de impostos, veio para servir os corruptos, o próprio Deus fez isso, ele veio para servir os famintos, os tristes, ele veio para servir os enlutados, os carentes, ele veio para servir os depressivos, o próprio Deus fez isso, ele se esvaziou, ele serviu, interessante quando você lê que Jesus institui a ceia lá no cenáculo, quando os discípulos ali ainda tinham pensamentos soberbos, ainda estavam com pensamentos de orgulho, de soberba, ele que era o próprio Deus, ele pega uma bacia d'água e uma toalha, e vai lavar os pés dos seus discípulos, dando o maior exemplo de humilhação, o rei dos reis, o rei dos reis não nasceu num berço de ouro, ele nasceu numa família pobre, num berço pobre, numa cidade pobre, ele não nasceu num palácio, ele foi o maior exemplo de servo, nunca em toda a história, qualquer servo, serviu com tanta dedicação, nunca em toda a história um servo, serviu com tanto amor, com tanta lealdade, aquilo que estava proposto, o seu serviço, o próprio Deus, a palavra diz também no versículo 7, que ele se tornou em semelhança de homens, assumiu aqui então toda a humilhação possível, não existe humilhação maior do que assumir a forma humana, encarnar, tem muitas pessoas que se gloriam, do seu corpo, um hedonismo desenfreado, uma adoração ao seu corpo, isso é um corpo de humilhação, esse é um corpo que está caindo, cada dia mais, cada dia que passa, é menos um, cada dia que vai, que avança, é menos um dia de vida que nós temos, esse corpo está deteriorando, esse é o corpo de humilhação, e Jesus decide liberalmente, assumir essa forma de humilhação, é o filho de Deus, o filho eterno de Deus, assumindo, essa forma, você tem dor de cabeça? Você tem enxaqueca? Você tem depressão? Você tem problema na coluna? Você sente dores? Você se sente cansado? Foi exatamente isso, que o filho eterno de Deus, decidiu assumir, por causa de mim e de você, a gente tem até, boas intenções, a gente até, abre mão, de determinadas coisas, por alguém, para fazer o bem a alguém, mas desde que isso, não nos custe nada, a partir do momento, que custa algo, o fato de ter que abrir mão, a gente não quer fazer, mas o filho eterno de Deus, decidiu fazer isso, ele decidiu se tornar, em semelhança, de homens, a semelhança humana, e as palavras, do texto original, que Paulo emprega aqui, nesse texto, é exatamente, que ele, era mesmo homem, 100% homem, assumindo então, essa humilhação, o versículo 8, diz assim, assim na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente, até a morte, e morte de cruz, ele se sacrificou, o filho eterno de Deus, se sacrificou, se humilhou, se sacrificou, por mim e por você, Jesus, não fez, como eu e você fazemos, ele fez exatamente, o contrário, ele se humilhou, ele se sacrificou, ele se doou, ele abriu mão, da sua glória, por causa de mim, e de você, o filho eterno de Deus, quantas vezes, nós não conseguimos, enxergar isso, quantas vezes, nós não conseguimos, reconhecer o sacrifício, que ele fez por nós, e nós fazemos, levamos o nome dele, a vergonha, muitas vezes, ele por amor de nós, ele fez, o maior sacrifício, que alguém poderia fazer, e muitas vezes, nós expomos o nome dele, a vergonha, o Denis falou, outro dia aqui, daquela imagem, que teve no carnaval, uma escola de samba, aí, um personagem lá, vestido de diabo, arrastando Jesus, na avenida, né, muita gente, se escandalizou, com aquilo, tem um colega, meu, pastor Isaac, ele fez uma publicação, exatamente sobre isso, no Facebook, ele falou, eu não sei porque tanto escândalo, mais ou menos assim, ele disse, eu não sei porque tanto escândalo, dos crentes, com relação a isso, esperavam o que? Que Jesus, que Jesus seria exaltado, por alguma escola de samba, que ele seria elevado, por alguma escola de samba, eles fizeram, o que é próprio deles fazerem, tentar humilhar, mas por que todo esse escândalo? Os crentes, fazem exatamente isso com Jesus, todos os dias, pisam nele, cospem nele, arrastam ele pelas avenidas, os crentes fazem isso, todos os dias, humilham o nome dele, expõem o nome dele, a vergonha, e ele diz assim, eu não sei porque tanto escândalo, se nós os crentes fazemos isso, a mesma coisa que eles fizeram, mas eles fizeram, o que é próprio deles fazerem, nós não, muitas vezes nós esquecemos, desse sacrifício, dessa humilhação, que ele passou, por mim e por você, muitas vezes nós esquecemos, que ele se sacrificou, e ele se sacrificou a tal ponto, ele se humilhou a tal ponto, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, e a morte de cruz, tem algumas características, morte de cruz, era algo muito doloroso, muito penoso, existe um adagio, que diz que uma pessoa, que era crucificada, ela morria mil mortes, tamanha atrocidade, a pessoa passava por uma dor atroz, a pessoa ficava muitas vezes, pendurada ali na cruz, vários dias, até morrer, sentindo câimbras, insuficiência respiratória, às vezes, para morrer, quebravam-se os ossos das pernas, para que a pessoa, não sustentasse mais o corpo, e morresse asfixiada, era uma morte dolorosa, uma morte ultrajante, pessoa crucificada, ela tinha que, passar por muitos ultrajos, carregar a sua cruz, ser humilhado, ser cuspido, foi por tudo isso, que Ele passou, por amor de mim, e de você, foi por tudo isso, que Ele passou, Ele foi cuspido, Ele foi humilhado, essa morte era aplicada, para os delinquentes, para criminosos, de grande periculosidade, mas o Santo Filho de Deus, enfrentou tudo isso, por causa de mim, e de você, depois, ainda tinha que carregar, a sua cruz, debaixo de muitas carne, até o lugar da sua execução, foi isso que Ele passou, e era uma morte maldita, Gálatas 3,13, diz, maldito, todo aquele, que for pendurado, no madeiro, Ele se fez, ele se fez, maldição, no nosso lugar, Ele se fez, maldito por mim, Ele se fez, maldito por você, o Santo Filho de Deus, Ele se entregou, por amor de mim, e de você, quantas vezes, realmente, nós temos, exposto o nome, dele a vergonha, humilhado, o Santo Filho de Deus, mas, ele não ficou nessa condição, e é por isso, que nós estamos aqui hoje, ele não ficou, humilhado, ele se humilhou sim, voluntariamente, por mim, e por você, mas, o ponto alto, aqui desse texto, Paulo agora, do versículo 8, para o versículo 9, ele faz uma transição, daquilo que Deus fez, por nós, daquilo que Jesus, fez por nós, com aquilo que Deus, fez, para ele, e por ele, e aí, Paulo agora, deixa para trás, a humilhação de Cristo, e ele começa a falar agora, da sua exaltação, e é, esse texto, é maravilhoso, depois você lê, com calma, na sua casa, e reflita um pouco, no significado, disso, versículo 9, por isso, Deus, também, o exaltou, com soberania, só que significa, que ele foi, super exaltado, ele não foi, simplesmente, exaltado, mas, o texto aqui, original, é uma dupla, composição, a palavra, ele foi, super exaltado, Deus, o super exaltou, com soberania, e lhe deu um nome, que está acima, de todo, e qualquer nome, o versículo 9, por isso, Deus o elevou, a um lugar, de alta honra, a exaltação, de Cristo, é obra, pura e exclusiva, de Deus, o mesmo, que se humilhou, foi exaltado, e essa exaltação, foi dada, pelo próprio pai, a palavra, nos mostra, que o caminho, da exaltação, passa, pela humilhação, o caminho, da coroação, vai passar, pela cruz, muitas vezes, nós queremos, eu costumo dizer, que o caminho, para mim, e para você, é um caminho, de cruz, dificilmente, nós teremos, um caminho, de glória, muito difícil, um caminho, de vida, muito folgada, um caminho, de muita, tranquilidade, a nossa, coroa, não é neste mundo, a nossa, exaltação, não é aqui, tudo isso, que aconteceu, com ele, que ele mesmo, se deu, é o maior, exemplo, que nós temos, ele vai dizer, aos apóstolos, em Mateus 10, olha, se chamaram, o dono da casa, ele mesmo, de Beuzebu, que significa, o príncipe, dos demônios, chamaram Jesus, de príncipe, dos demônios, imagina, o que vão fazer, com vocês, é o alerta dele, para os discípulos, chamaram a mim, que sou Deus, de príncipe, dos demônios, se rejeitaram, a mim, penso, o que vão fazer, com vocês, a nossa vida, não é um mar, de rosas, a gente, não vive, no mundo, de Poliana, no fantástico, mundo de Bob, sabe, nossa vida, é um caminho, doloroso, de cruz, quer vir, após mim, dia a dia, negue-se, a si mesmo, pegue a sua cruz, e me segue, esse é o ensinamento, dá para encarar, dá para tomar, a decisão, de seguir, é para isso, que ele nos chama, a vida, não é um mar, de rosas, a nossa coroa, não é neste mundo, então, o caminho, da exaltação, vai passar, pela humilhação, nós somos humilhados, você é humilhado, nós somos humilhados, muitas vezes, o caminho, da glória, você vai ter que carregar, a sua cruz, dia a dia, ou seja, é todo dia, negando-se, a si mesmo, negando as suas, vontades, abrindo mão, às vezes, de planos, e projetos, pessoais, assim como, o apóstolo, Paulo, fez aqui, nesse texto, atos 16, ele estava, intentando ir para a Ásia, evangelizar, servir a Deus, mas aquele, não era o plano de Deus, para o momento, então, quando Deus, revela o plano dele, Paulo, decide abrir mão, dos seus, dos seus planos, pessoais, para servir, e atender, o plano do Altíssimo, o caminho é de cruz, querido, eu não sei, se eu sou muito pragmático, mas é cruz, você decidir, andar por esse caminho, andar mesmo, não é se dizer, evangélico, não é se dizer, cristão, mas, aquilo que você diz, se transformar, em atitude, ser cristão, não é um sentimento, não é se sentir, que foi perdoado, mas, é saber, que foi perdoado, porque a escritura, garante isso, não é se sentir, crente, mas, é se comportar, como crente, não é dizer, que é, mas, é ter atitudes, que condizem, com as palavras, porque, muitas vezes, o discurso, é eloquente, fala bem, mas, a vida, gagueja, o caminho, é um caminho, de cruz, um caminho, de humilhação, um caminho, de dor, um caminho, de luta, Deus, exalta, aqueles, que se humilham, o reino de Deus, parece, que é, é, é de cabeça, para baixo, né, Jesus, vai dizer, no sermão da montanha, feliz, quem é? Quem? Quem chora? Porquê? que serão consolados, o rico, aqui, é o pobre lá, agora, o pobre aqui, é o rico, lá no reino de Deus, os últimos aqui, aqueles, com quem Jesus andava, aqueles, a quem Jesus dava prioridade, pessoas, de baixa reputação, pessoas, que eu e você, não temos coragem, de estender a mão, talvez, estes, sejam os primeiros, no reino de Deus, os pobres, Deus escolheu, os pobres, Deus escolheu, os pequeninos, as crianças, para dizer, que delas, era o reino de Deus, por isso, que Ele nos chama, para sermos, como crianças, não na infantilidade, nós temos que ser, crentes maduros, mas nas intenções, do coração, que é isso que Ele vê, a intenção do coração, e Deus deu a Jesus aqui, toda a autoridade, no céu e na terra, deu a Ele, a autoridade para julgar, fez dEle, o Senhor dos vivos, e dos mortos, fez Ele, se assentar, à direita do Pai, colocou Ele, acima de todo o principado, toda a potestade, constituiu Ele, o cabeça, de toda a igreja, porquê? por causa da humilhação, a que Ele se submeteu, o próprio Deus fez isso, o próprio Deus fez isso, os homens cuspiram nele, deram nomes, cheios de insulto, a Ele, mas Deus deu a Ele, um nome que está acima de todo nome, essa exaltação, que Deus deu a Jesus, é incomparável, isso está exatamente, no fato, desse nome, que Deus deu para Ele, porque por meio desse nome, os doentes são curados, por meio desse nome, os perdidos, nós que éramos perdidos, nós fomos salvos, por meio desse nome, os cativos são libertos, os oprimidos, são libertos, por meio desse nome, as nossas orações, são respondidas, é um nome que está acima, de todo nome, e o apóstolo Paulo diz, que tudo, que nós vamos fazer, nós devemos fazer, neste nome, o nome de Jesus, e a grande ênfase, do novo testamento, é exatamente, o senhorio, da pessoa de Jesus, é o senhorio dele, e Jesus Cristo, no novo testamento, Ele é chamado de Senhor, mais de 600 vezes, Ele realmente, é Senhor, e somente, os que confessam, que Ele é Senhor, pode ser salvo, somente, quem confessar, que Ele é, o seu Senhor pessoal, quando você fala, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Pai, só quem confessar, dessa forma, pode ser salvo, e a palavra diz, que quem tem o Filho, tem a vida, e a vida é eterna, a vida é em abundância, Ele recebeu um nome, que está acima, de todo nome, Isaías 9,6, fala assim, pois um menino, nos nasceu, um filho, nos foi dado, o governo, está sobre os seus ombros, e Ele será chamado, de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, e príncipe da paz, é o nome dEle, versículo 10, Ele fala assim, para que ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem, nos céus, na terra, e debaixo da terra, a exaltação de Cristo, exige, rendição, de todos, todos, devem se render, a exaltação, do nome do Filho de Deus, todos, todo joelho no céu, na terra, e debaixo da terra, devem se dobrar, ao nome dEle, isso vai acontecer, um dia, na segunda vinda, de Cristo, isso vai acontecer, e esses três mundos, que nós temos, vão se render, o céu, a terra, e o inferno, um dia, todo joelho, vai se dobrar, nos céus, os anjos, os salvos, vão dobrar, os seus joelhos, diante dEle, com grande, exaltação, e alegria, os homens, na terra, vão também, se dobrar, vão dobrar, seus joelhos, com grande pesar, com grande, temor, e os demônios, e os culpados, os condenados, no inferno, também, vão se dobrar, nenhum joelho, vai ficar, sem se dobrar, no céu, na terra, e debaixo da terra, todo joelho, se dobrará, diante do nome dEle, e aqueles, que se curvaram, e foram salvos, por Ele, vão se curvar, com alegria, mas aqueles, que o rejeitaram, como o Senhor, de suas vidas, aqueles, que o negaram, aqueles, que fizeram, pouco caso, dEle, esses, vão se dobrar, com grande, pesar, no coração, com grande, pesar, no coração, versículo 11, fala assim, e toda língua, declare, que Jesus Cristo, é Senhor, para a glória, de Deus Pai, a exaltação, de Cristo, é algo, que vai ser, proclamada, universalmente, toda língua, vai declarar, toda língua, vai confessar, que Ele é Senhor, que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo Poderoso Deus, diante Dele, os poderosos, do mundo, vão confessar, diante Dele, vão confessar, e se curvar, aqueles, que zombaram Dele, a língua, dessas pessoas, vão confessar, verdadeiramente, Ele é o Senhor, aqueles, que zombaram Dele, aqueles, que negaram, não creram, vão ter que admitir, um dia, talvez, você fale, de Jesus, para as pessoas, e as pessoas, não confessam, Jesus, como o Filho de Deus, como o Senhor, e Salvador, aquele, que desceu, encarnou, nesse corpo, de humilhação, que morreu, mas ressuscitou, foi exaltado, pelo Pai, glorificado, muitas pessoas, nós pregamos, o Evangelho, e falamos, de Jesus, Jesus, deve ser a mensagem, central, da nossa pregação, Jesus, deve ser, o intento, maior, da nossa vida, o apóstolo Paulo, aqui para Jesus, para Paulo, Jesus, não era um, um simples exemplo, um modelo, ele era a vida, do apóstolo, e Jesus, precisa ser a nossa vida, não apenas, um exemplo, para a gente seguir, ele precisa ser a nossa vida, ele morreu por mim, e por você, ele encarnou, nesse corpo, de humilhação, que nós temos, ele foi semelhante, a mim, e a você, mas ele não, ficou morto, ele não ficou humilhado, ele foi exaltado, pelo Pai, ele foi elevado, nas alturas, nos céus, nos mais altos céus, o nome dele, foi colocado, acima de todo o nome, e é por isso, que toda língua, vai confessar, aqueles que não creram, às vezes, a gente tem um parente, a gente fala de Jesus, a pessoa fala, isso é balela, isso é bobeira, conto da carochinha, isso é coisa de maluco, esses um dia, vão confessar, com a sua própria língua, e não será outra, sabe quando Jó, numa declaração de fé, de extrema fé, ele fala, eu verei ao meu Senhor, com esses olhos aqui, não outros, e ele frisa, não outros, mas com estes olhos, eu contemplarei, a face do meu Senhor, é com essa língua, que está aí dentro, da sua boca, você vai confessar, aquele Senhor, e essa confissão, será pública, e universal, todo o universo, vai ter que se curvar, diante, daquele que se humilhou, mas que foi super exaltado, na segunda vinda de Cristo, nenhuma língua, vai ficar silenciosa, nenhum joelho, vai ficar sem se dobrar, todas as criaturas, e criação, reconhecerão, que Jesus Cristo, é o Senhor, a exaltação de Cristo, tem um propósito, estabelecido, e toda língua, declare, que Jesus Cristo, é Senhor, para a glória, de Deus Pai, qual é o propósito, estabelecido, na exaltação de Cristo, é que todos, reconheçam, a glória de Deus, o Pai, e que todos, em todo o universo, reconheçam, o Senhor e o do Filho, Deus, exaltou, a Jesus, fez assentar-se, a sua direita, constituiu, o Senhor absoluto, Jesus Cristo, é o Senhor absoluto, de todo o universo, não tem nada, que escapa, das mãos dele, não tem nada, que foge do seu controle, quantas vezes, nós pensamos, que nós, somos obra do acaso, que a nossa vida, está descontrolada, que a nossa vida, não tem sentido, que a nossa vida, é um desastre, quantas vezes, nós pensamos, isso, na nossa fragilidade, humana, e ele, não se preocupe, ele sabe, que você, vai pensar isso mesmo, porque, porque ele conhece, a nossa estrutura, ele sabe, que nós somos pó, que nós somos falhos, que nós somos caídos, que a nossa natureza, é adâmica, que nós somos pecadores, mas, quantas vezes, nós pensamos, que Deus, perdeu o controle, da nossa vida, nós pensamos, o último estágio, que eu vivo, é esse, não vai ter mais jeito, não tem mais controle, a coisa, degringolou, na minha vida, é daqui para baixo, mesmo, agora, eu não tenho mais saída, não tenho mais escape, a doença, me pegou, agora é só morte, a irmã, que estava ministrando louvor, aqui, ela acabou de dizer, a Andressa, a última palavra, é dele, ele é o Deus, ele tem todo o controle, soberano, do universo, nada escapa, das mãos de Jesus, aquele que se humilhou, ou que morreu na cruz, por mim e por você, nós precisamos reconhecer, ainda que nos custe, lágrimas, dores, ainda que custe, tudo o que você é, até aqui, você precisa reconhecer, o Senhor e o de Jesus Cristo, na sua vida, sem este reconhecimento, não tem saída, nós somos salvos, não porque nós merecemos, mas porque Ele nos amou, num tempo que nós éramos seus inimigos, no tempo que nós, como humanidade, nós demos as costas para Ele, mesmo assim, mesmo assim, Ele nos amou, Ele decidiu encarnar, num corpo de humilhação, para salvar, da justa ira de Deus, da justa punição, que nós merecíamos, Ele fez isso, para nos livrar, de uma condenação eterna, de uma separação eterna, do Divino, por isso que Ele foi exaltado, em todos os lugares, em todos os tempos, toda língua vai confessar, que Ele é Senhor, todo joelho vai se dobrar, diante do Senhor e o Dele, Pense nos nomes, quais são os nomes, que Jesus é chamado, na Bíblia, dos quais, nós temos o privilégio, de dar glórias a Ele, eu listei alguns nomes, é o maravilhoso conselheiro, ou conselheiro maravilhoso, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o bom pastor, o grande pastor, o pastor que dá vida, pelas suas ovelhas, Ele é o ancião de dias, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o bispo, das nossas almas, Ele é o cordeiro, sem defeito e sem mácula, o cordeiro imolado, antes da fundação do mundo, Ele é a palavra, Ele é a luz do mundo, Ele é o pão da vida, Ele é a água viva, que mata a nossa sede, Esses nomes merecem toda a glória, Ele é a árvore da vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o Deus Emmanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é a nossa rocha, Ele é o noivo, Ele é a sabedoria de Deus, Ele é o nosso Redentor, Ele é o cabeça de todas as coisas, e Ele é o amado, em quem Deus tem prazer, todas essas coisas, dizem algo a sua vida, todas essas coisas, meu caro irmão, significa mesmo para você, isso aqui, esses nomes do Filho de Deus, Jesus é tudo isso para você, Ele é o príncipe da paz para você, Ele é o Deus Emmanuel, Ele é o princípio e é o fim para você, você o considera mesmo dessa forma? Se você o considera dessa forma, seus joelhos vão se dobrar um dia, e a sua língua vai confessar, verdadeiramente Ele é o Senhor, fique de pé para a glória de Deus, Ele é o Deus, o nosso Deus, que se humilhou, que se entregou na cruz do Calvário, por mim e por você, nós não merecíamos isso, mas Ele liberalmente, decidiu fazer isso, por mim e por você, eu te convido a cantar essa canção, neste momento, exalte, exalte o nome dEle mesmo, com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, abriu o pão da sua glória, e semelhante ao outro homem, semelhante ao 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 homem, E como o Filho obedeceu até a morte e morte de cruz Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou E lhe deu o nome, recebe todo o nome dos céus e da terra E debaixo da terra, ao nome de Jesus Todos os joelhos se dobrarão E toda língua confessará que Ele é o Senhor Jesus Nome sobre todo nome Nome sobre todo nome Jesus Nome sobre todo nome Nome sobre todo nome Amor 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 E como o Filho obedeceu até a morte, morte e cruz, mas o grande Deus, o nosso Pai, o meu. E como o Filho obedeceu até a morte, morte e cruz, mas o grande Deus, o nosso Pai, o nosso Pai, o nosso Pai, o nosso Pai, o nosso Pai. E como o Filho obedeceu até a morte, morte e cruz, mas o grande Deus, o nosso Pai, o nosso Pai. E como o Filho obedeceu até a morte, morte e cruz, mas o grande Deus, o nosso Pai. E como o Filho obedeceu até a morte, morte e cruz, mas o grande Deus, o nosso Pai. E como o Filho obedeceu até a morte, morte e cruz, mas o grande Deus, o nosso Pai, o nosso Pai. E como o Filho obedeceu até a morte, morte e cruz, mas o nosso Pai, o nosso Pai, o nosso Pai. Talvez você entrou aqui hoje e cruz. Talvez você entrou aqui hoje e ainda não fez essa confissão. E eu quero te dar oportunidade nesse momento, de você confessar a Ele, Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador. Fala, eu creio, eu creio, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados. Faz um sinal com a sua mão. Eu quero te dar essa chance nesse momento. Talvez você não tenha outra como esta. Porque o dia de amanhã não nos pertence. Talvez este seja o dia que Deus marcou um encontro aqui. para salvar unicamente você. Talvez este seja o dia. E você possa cantar essa canção com convicção de alma. Faz um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Se você quer, fala, eu quero confessar Jesus Cristo como meu Senhor. Tem alguém no nosso meio? Faz um sinal com a sua mão. Deus te recebe de braços abertos. Ele morreu de braços abertos para te receber. Talvez você que já confessa o nome de Jesus. Mas você fala, puxa vida. Eu tenho dado razão a que outros zombem do nome de Deus. Eu tenho dado motivo para que o nome de Deus seja escarnecido. Esse nome que está acima de todo nome. Talvez a minha conduta tenha sido falha diante desse nome. E talvez hoje você precise confessar novamente que Ele é Senhor na sua vida. Que a sua vida está debaixo do Senhor e o dEle. Eu quero te chamar para vir aqui na frente. Para nós orarmos. Para você renovar o seu compromisso com este nome. Talvez você fala consigo mesmo, eu tenho deixado tanto a desejar. Vem aqui na frente, nós vamos orar. Fala, eu quero declarar com convicção de alma que Ele é o Senhor da minha vida. Quero dobrar os meus joelhos, quero conversar com a minha língua. Com a minha vida que Ele é Senhor. Tem alguém que quer vir à frente? Nós vamos orar. E rápido, querido. Não demore no seu lugar. Jesus, o nome que está acima de todo nome, não é mercadoria barata. Para a gente ficar oferecendo demais assim. Venha até a frente, se você quer confessar mesmo Jesus como seu Senhor e o Salvador. Feche seus olhos, igreja. Se não tem ninguém, glória a Deus. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. Para a glória de Deus Pai. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, vai me perdi, vai me perdi. Ele é o príncipe da paz. Pai da eternidade, vai me perdi. Pai da eternidade, visite da paz. Nobre sobre todo nome, nobre sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nobre sobre todo nome. Aplauda esse nome, querido. Aplauda esse nome, querido. Legenda Adriana Zanotto